Espero que sejam todos bem. Vamos lá para mais um vídeo, fazer mais um trabalhinho para a nossa páscoa. Hoje eu trouxe para vocês esse vidrinho aqui, ele é muito fácil de fazer e com certeza vocês vão ter em casa material, que pode ser uma tinta qualquer. Aqui eu estou usando a PVA, mas é porque eu tenho ela aqui em mãos, mas pode ser de tecido, pode ser até guacho. O problema é que vocês vão ter que dar algumas camadas a mais de tinta. Aqui eu fiz esse molde de coelhinho. Esse aqui eu fiz a mão livre, mas na internet tem vários modelos para vocês copiar. Pode ser ele inteirinho assim, pode ser só o corpinho, tá? O objetivo aqui é colocar balinhas coloridas ou bombons, é o que vai realçar depois aqui essa parte que ficou sem pintar. Então bora, vamos lá fazer? A primeira coisa, você vai pegar, se você tiver aquele, muito próximo, mas como a gente está trabalhando realmente no improviso, eu peguei essa fita aqui, ó, e fui tirando pedacinhos, ó, enrolando, fazendo rolinhos, ó, tá vendo? E colei aqui na parte de trás do coelhinho, ó. Daqui a pouco eu mostro para vocês melhor, tá? Então a gente vai colando, ó, para não soltar quando você for passar a tinta, né? Ó, tá? Aqui, tá vendo como que ficou? Aí, você vai pegar, aí você vai colar no vidro, ó, tá? Você vai colar, olha aqui, esse vidro tem duas costuras, né? Tipo aqui do lado, aí você vai calcular mais ou menos o meio e vai colar ele aqui, ó, né? Apertar bem, para ficar bem fixo, ó, tá? Ó, vou mostrar já para vocês, tá? Ó, tá vendo? Apertar bem para não soltar, né? Esse vai ser essa parte que vai ficar transparente aí. Feito isso, nós vamos para pintura. Mas se você não tem pincéis em casa, não tem problema, ó, isso aqui é simplesmente um pedacinho de espuma, que eu consegui aqui, perto de casa, e a gente vai fazer, ó, uma trouxinha, tá vendo? Uma trouxinha com essa, e é com isso que nós vamos pintar o nosso vidro. Tinta, né? Qualquer tinta, tá, gente? Eu tô usando essa porque é a que eu tenho em mãos no momento. Qualquer tinta de tecido, guache, faça aí com os filhos de vocês, com as crianças, as crianças que estão sem ocupação, né? Tá, fiz isso, ó, tira o excesso, né? Ó, vamos fazer isso em todo o vidro. Ó, aqui a gente vai ter um certo cuidado, de dentro para fora, ó, para quê? Para não borrar, né, as partes de dentro do nosso desenho, né? Então, a gente vai bater aqui em cima, ó, bem delicadamente, ó, para não borrar essa parte que nós queremos deixar em transparente, né? Ó, e assim você vai fazer, no vidro todo, ó. Pode fazer isso duas ou três vezes, ou quantas você quiser. Ah, as cores, não precisa ser só branco, eu fiz no branco, mas, ah, eu queria fazer rosa, pode ser rosa, pode ser azul, pode ser vermelho, talvez, a cor que você gostar e tiver tinta aí disponível, tá bom? Eu fiz no branco para ver se ficava melhor para vocês visualizarem. Faça isso em todo o vidro, ó. Pintou, vai pintando bem, né? Espera secar entre uma demão e outra, também é muito importante, para que fique um acabamento bacana, né? E não sai a tinta, porque se você for pintar, passa outra demão em cima da tinta molhada, provavelmente ela vai se soltar, né? Então, vamos lá, vamos pintando. Tô pintando para vocês verem que não tem mistério nenhum. Você vai só bater, ó. As crianças podem fazer, não tem problema nenhum. Tá? Tá? Põe, claro, vocês pintem também o fundo, para que fique um acabamento bacana, bem feitinho, tá? Aí, feito isso, ó, vamos ter que esperar secar, tá, gente? Não tem jeito. O importante, tem que ter um tempo de secar, gente. Né? Tá? Tchau, tchau. 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 Tchau.